Se você teve uma fratura do punho, do cotovelo ou do tornozelo, precisou ficar um tempo imobilizado ou tem algum problema ortopédico que precisou ficar com uma órtese? Você quer saber como saber se seu gesso ou sua órtese está 100% adaptado para você? Então fica comigo hoje nesse vídeo que eu vou te dar 5 dicas de como saber se seu gesso ou a sua órtese estão bons. Além disso, se você teve algum problema ou desconforto durante a utilização do gesso ou da órtese, saiba que existe uma nova opção. Você já viu em gesso ou órtese em impressão 3D? Sim, é igual essa aqui que eu estou usando. Eu sou uma pessoa que gosta muito de tecnologia e vou te apresentar hoje essa nova opção que está ajudando muitos pacientes e talvez possa servir para o seu carro. Bem-vindo ao canal de Ortopedia e Traumatologia voltado para pacientes. O meu nome é Marcelo Lamado, sou médico ortopedista e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. O objetivo desse canal é te trazer mais informações para que você possa ter a melhor experiência durante o seu tratamento e também o melhor tratamento para o seu caso. Ah, e antes de começar, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você possa achar que goste também. Isso é muito importante porque ajuda o canal a crescer e faz com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Bom, então vamos começar. Para saber se seu gesso, órtese ou tal está bem adaptado para você, você precisa analisar 5 aspectos. Rápido e simples. O primeiro é que ele não pode ficar frouxo, ele tem que estar bem justo e não pode ficar nenhum espaço entre a mão aqui. Lógico que com o tempo, esse edema, o inchaço, ele vai diminuindo e a sua órtese acaba ficando um pouco frouxa. Mas ela tem que travar o seu movimento, ela não pode deixar você mexer. Se você estiver conseguindo mexer dentro da órtese, significa que ela está frouxa e que ela deve ser trocada ou então reajustada para o seu caso. O segundo aspecto é que ela não pode te apertar e nem te machucar, ela tem que ser confortável para você utilizar. E o terceiro aspecto é que ela deve ser fácil de usar. Ela tem que ser leve, tem que ser fácil de limpar e fácil para você fazer a sua higiene. Também rápida para colocar e tirar. O quarto e o mais importante aspecto é que ela deve resolver o seu problema. Ela faz parte do tratamento e é uma indicação do seu médico. Então é importante que ele indique o melhor tipo de órtese para você estar utilizando. E o quinto e último aspecto é que ela não pode estar quebrada para não fazer o movimento. Então se ela achou ou quebrou, ou você deve comprar outra ou voltar no seu médico e fazer uma outra lá. Para começar eu vou te explicar o que é a órtese. A órtese é qualquer aparelho externo que imobilize uma articulação. Seja ela no punho, no cotovelo, no tornozelo, no joelho. Isso é uma órtese. Ela pode ser uma tornozeleira, pode ser uma joelheira, pode ser um colar cervical, pode ser um colete de coluna, pode ser uma robofute, pode ser uma tala e aí vai depender de cada caso para cada indicação. E aí ela pode ser toda de gesso, pode ser de tala, pode ser de fibra de vidro, fibra de carbono. Existem vários materiais que podem ser utilizados para fazer a sua órtese. A órtese deve ser fácil de usar. Então ela deve ser fácil de limpar, de você se limpar, fazer higiene, tomar banho. Ela não pode causar mau cheiro. Se tiver que colocar e tirar, ela deve ser fácil para você colocar e tirar. E ela deve ser leve também, porque às vezes fica muito pesado e atrapalha também. Dói, acaba sobrecaricando as outras articulações como o ombro, o joelho, o quadril. E o mais importante é que ela deve resolver o seu problema. Então cada órtese tem uma indicação específica que vai resolver o seu problema e deve ser indicada pelo seu médico. É importante que você entenda que para cada tipo de doença ortopédica existe uma órtese de um tipo, um modelo, um tamanho específico. E o gesso é uma delas. Por exemplo, o gesso é principalmente usado para casos de fraturas. Mas existem outras órteses, como as termomoldáveis, como aquelas órteses pretas, que tem os velcros. E outros tipos de órteses talas que podem ser utilizados pela indicação do seu médico. Eu recebo muitas reclamações de pacientes das órteses comuns, que são aquelas pretas, ou então de gesso, ou de talas. Porque incomoda mesmo para fazer higiene, é pesado, é um incômodo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de tecnologia. Inclusive já fiz estágio fora do país, fiz um estágio na Alemanha. E sempre estou procurando novas alternativas, novas tecnologias. Por isso, lógico que toda nova tecnologia tem um tempo até ela ser desenvolvida. Tem as indicações específicas, não dá para sair aí colocando em todo mundo, em toda... Ela não é indicada para todo caso. Por isso que é o seu médico que vai indicar para você a melhor órteses. Mas hoje, atualmente aqui no Brasil, eu encontrei uma empresa que faz a impressão em 3D das órteses. E ela é uma órteses sob medida. Então, para algumas doenças, algumas doenças ortopédicas, pós-operatório, em alguns tipos de fraturas, em determinada fase de tratamento, ela com certeza é uma alternativa às órteses antigas. E sim, pode servir para o seu caso, de acordo com a indicação do seu médico. Bom, aqui no Brasil existe a Fixit, que faz esse trabalho de impressão 3D e órteses sob medidas. Você está vendo essa daqui na minha mão? Sim, ela foi uma órteses feita sob medida para mim, tá? Então, foi de retiradas, medidas da palma da minha mão, da circunferência do meu polegar, para fazer ela aqui para mim. E aí, depois, ela é esquentada e moldada de acordo com o meu antebraço, tá? Se você achou interessante, ela é muito legal, porque ela é bem leve, né? Ela permite que você possa tomar banho sem retirá-la. Você também pode tirar. E ela é uma opção interessante para alguns casos, tá? Não é para todos os casos. Se você tiver interesse, pergunte para o seu médico se é indicado ou não. E se você quiser saber mais se a Fixit está na sua cidade ou não, é só acessar o link aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar o site deles para você poder ver se eles já estão na sua cidade. E se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir para você compartilhar ele para que mais pessoas possam ter acesso às inovações na área da Ortopedia, tá? Aqui no canal eu vou estar sempre trazendo tanto a questão do tratamento como a questão de novidades também. Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações. Bom, eu espero ter ajudado você. Um abraço e uma ótima recuperação.